Do cordel ao fantástico mundo da literatura universal, passando por poesias, arte, cultura e imaginação. Assim é o segundo festival de leitura realizado nesse colégio, localizado na zona norte de Terezina. É um projeto que valoriza a leitura, valoriza a escrita, o nosso principal objetivo, instrumento do conhecimento é a leitura. E a gente vem aí trabalhando nesse intuito de que a leitura seja realmente o nosso carro-chefe da escola. A cultura nordestina, exaltada pelo cordel e por diversas figuras que remetem a essa região, foi bastante visitada durante o festival. Eles confeccionaram cordéis, eles fizeram trabalhos, eles mesmos elaboraram seus cordéis, fizeram as suas capinhas de tilogravuras, a gente ensinou tudo com uma técnica que a gente não fez na madeira, porque era complicado. Mas a gente fez com o isopor, que foram coisas maravilhosas. Então, como foi que a gente aproximou eles? A gente contou histórias, colocou vídeos de cordelistas famosos, agora Braulio e Bessa, que é uma referência muito grande, que eles adoraram. Então, assim, é que a gente quer dar continuidade com eles no restante do ano. O pequeno Arthur fala pouco, mas toca muito e trouxe o som do Nordeste para a feira. Eu acho importante, tipo, acordeão. Você toca mesmo ou trouxe o Rauane? Eu toco. Eu toco. Eu toco? Então faz Rauane para a gente ver aí. Já a Rauane se diverte no mundo dos livros e passa horas assim, folheando, lendo e viajando nas poesias. Eu gostei porque ele botou, tipo, muitos animais, botou, tipo, muitas coisas para atrair as pessoas para ler, para a cultura brasileira. E você gosta de ler? Gosto. Eu gosto de livros antigos, livros assim que atraem as pessoas. E é justamente essa aproximação entre a criança e o livro o objetivo desse festival. Desde pequeno é que a gente é um incentivo maior. Tanto os pais ajudam a gente nesse projeto, como os professores e as crianças em si. Esses livros que vocês estão vendo aí que estão construídos foram a ajuda dos pais com as crianças. A gente faz o projeto, desenvolve, conversa com os pais e pede ajuda a eles. Aí, desde então, eles constroem o livro. A história do Mágico de Oz também foi lembrada em textos e através de seus personagens principais. Eu gostei muito de participar e também gostei de contar histórias. E você gosta muito de histórias? Sim. Que tipo de histórias você gosta? Mais a do Mágico de Oz. E por que você gostou do Mágico de Oz? O que tem nessa história que te faz gostar dessa história? Porque a bruxinha boa dá um sapatinho para a Dorothy. Eles vão descobrindo com o livro, o que tem no livro, o que tem... Aí ele vai juntar esse mundo da fantasia dele. Por isso, há esse incentivo, né? Essa leitura para eles, eles levando o livro para casa, eles lendo o livro na sala. Ajuda bastante demais, incentiva bastante eles com a leitura. Ajuda bastante.